No ano de 1988, três amigas receberam a visita de um estranho que se intitulava alquimista e que lhes prometeu o melhor orgasmo das suas vidas. Para isso, bastava que bebessem um elixir, ou melhor, um cocktail, como ele gostava de lhes chamar. A promessa foi cumprida, porém, este estranho Eduardo omitiu que depois do orgasmo, ficariam frígidas para sempre. Valeu-lhes a Virgem Santíssima, que se compadeceu delas e que lhes revelou que podiam resolver o problema. Para isso, bastava que cortassem os 22 centímetros de pênis do alquimista Eduardo. Legenda Adriana Zanotto